Fala meu povo, eu acabei, duas e meia eu acabei de roubar uma galinha lá em casa, olha Ele deu um bota que eu pescou, eu nem gritava galinha de tudo A coisa vem saindo, a galera vem, quase não entrega a gente não, miséria A gente tá aqui com a amarela Fazer o vídeo A gente tá aqui A gente tá aqui, três horas da manhã Esse cara deu um bota no pescoço da galinha, a galinha nem gritava, gritou E Maria falou, quando ia chegar em casa? A mãe, mamãe, o Dati roubaram a galinha, quem roubou a galinha? Quem foi se condenar, mamãe? Eu mato o filho de rapaz que roubou a galinha, quem foi que roubou a galinha? Tu não me sacou não? Eu fui, foi Deus de morrer Eu vou procurar quem foi, olha quem foi A galinha tá aqui na casa de pau, né? A Aninha tava lá no quarto com o sapo, mas ela acordou Pra atacar a galinha, né? Olha a chefe da quadrilha, né? Olha a chefe da quadrilha Tá aqui, jogou numa bolsa de papo na minha cabeça É uma queira que não quer dormir Tá por aqui, olha Calabau Vai dormir e sai pra pra trás Cadê a galinha? Cadê a galinha? Quem vai passar a faga no peixoto? Cadê a galinha? Ele vai botar o seu marido na quadrilha Ô Lenga, cadê a galinha? Já sumiu a galinha Roubaram a galinha Cadê o boa galinha? Roubaram a galinha da gente Foi Ih, que desgraça A gente saiu pra roubar a galinha Cadê a galinha, Lenga? Isso é uma desgraça Eu já Amarrada, mais que duro Amarrada, mais que duro Amarrada, mais que duro Vamos tratar, vamos tratar É amarrada em dono O galinha, caralinha Caralinha, caralinha Isso é pra levar o cara É pra ser o hospice aí aqui O hospice é na casa de bala Foi mais de bicicleta buscar A mais de bicicleta é uma galinha Não, foi de moto Foi de moto De moto Olha a moto, amiga Uma apresenta Aqui vai tratar a galinha Eu boto no pescoço da galinha Que ninguém viu Agora cadê o pescoço Que eu superviço Mamãe deve estar tudo brabo em casa